Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desempreada, te trago mil, mil rosas roubadas, para esconder minhas mentiras, minhas marcadas. Eu por você largo tudo, vou me indicar, roubar, matar, é até as coisas mais modais, pra mim é tudo, tudo, tudo nunca mais. Exagerado, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro o amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me botar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Eu por você largo tudo, carreira, dinheiro e pra tudo, e até as coisas mais modais, pra mim é tudo, tudo, ou nunca mais. Exagerado, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro o amor inventado. Eu por você largo tudo, Carreira, dinheiro e canudo E até as coisas mais bonitas Pra mim é tudo Tudo, nunca, nunca, nunca mais Exagerado Jogadas nos pés Eu sou mesmo exagerado Adoro amor libertador